Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bom? Aqui vocês estão vindo, ó, o cantinho aqui, onde eu trabalho, eu tomo uma distância. Aí eu gosto de trabalhar assim porque eu uso os dois lados da mesa e uso uma outra mesa que tá aqui à esquerda quando eu preciso. O que que acontece? Eu já havia feito um vídeo pra vocês mostrando essa prancheta da Tridente, mas eu reconheço que na época o vídeo não ficou legal. Faltou a minha habilidade em saber pegar alguns ângulos. E então, eu estou refazendo esse vídeo, mostrando pra vocês essa prancheta, tá? Vamos mostrar aqui agora com mais detalhes. Então, aqui, tô gravando aqui pra vocês ainda, é um trabalho que eu estou fazendo em Nanquim, tá? Então, mas vejam só, a gente, então, tem essa prancheta. Essa prancheta, olha, ela é, essa é a especificação dela, certo? Ela é um A3. Em cima, ela tem essa, esse acrílico, onde a gente coloca aqui o trabalho. Pera aí, é nessa hora que eu me atrapalho. Bem, e aí, vejam só, aqui a gente tem, né, ela é um A3, esse acrílico, onde vocês podem prender o papel, ó, tá? E facilite muito. Ela não é branca. Aqui é uma, é um plástico que eu coloquei, né, colei, por causa que a madeira fica muito vulnerável. É uma outra coisa, assim, um ponto ruim dela é esse. Ela vem crua no MDF e a gente ou tem que invernizar ou tem que proteger. Porque aí, qualquer água, qualquer coisa que caia, até mesmo a tinta, né, porque a maioria das tintas tem água, a que eu uso, pelo menos, é a base d'água. Aí, você vê que ela incha, sabe? Então, isso eu não gostei. Mas, é só isso. No resto, ela é bem interessante. Aí, aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha, tá vendo aqui? Nessa, nesse, já vou mostrar melhor, nesse tripé maior, né, vamos dizer assim, você tem três encaixes. Ó, você pode encaixar um, dois, peraí, e aí ela muda o ângulo. Peraí, vamos lá. É difícil gravar assim? Ó, então, aqui é o um, tá? Não, ali já é o dois, ó, no encaixe dois. Olha como ela fica, bem alta pra gente, muito bom pra coluna, tá? É, eu tô até trabalhando um pouco assim, principalmente quem tá com questões de vista. Ó, aí, aqui é o um, ela fica um pouco maior. Vai, encaixa aí, danada. Peraí, é uma mão no celular, outra, né? Ó, encaixou, tá vendo? Ok, aí, aqui, ó, encaixou, segundo, e aqui, ó, encaixou, terceiro. Aí, ela vai descendo levemente a angulação, tá? Esse é o mais, no que seriam os três pontos mais altos dela. E ainda tem esse aqui agora, ó, fica mais alto ainda. Aí, feito isso, observem que aqui atrás, ela tem uma outra pranchetinha, né, bem maleável. E aí, ó, é essa outra que você também faz encaixe. Olha aqui, ó, deixa eu ir descendo junto com vocês. Ó, tá vendo? Ó, encaixou. Aí, a angulação dela já é mais deitada. Olha lá. Recebem? Aí, vamos lá. Ela tem um encaixe aqui também. Peraí, ó. E essa, no caso, essa, essa tabuinha menor, só se encaixa nessas duas, tá? Ou aqui, ó, ficando mais deitado, ou aqui, ok? Aí, a gente ainda consegue colocar aqui, ó. Peraí. Ó. Aqui, na tábua maior, era isso que eu queria mostrar antes. Ela também encaixa. Olha lá, que negócio bem embolado. Tá vendo? É muito bem embolada essa prancheta, ó. Super vale a pena. Olha, olha só como fica. Ó. Você senta, então, com toda essa inclinação pra você. E aí, vem uma outra questão legal dela, que é o transporte. Ó. Então, aqui atrás, tá vendo? Ela é presa, bem presa. Ó. Material muito bom. Eu? O que que é isso aqui? Isso aqui sai? Ah, não, não sai. É só uma marca. Tá faltando descobrir isso agora. Aí... Aí, aqui a gente deita. Ó. Repare não. E aí, ó. No que você junta toda ela, olha só que legal. Ó. Você carrega ela, ó. Carrega aqui, ó. Tá vendo? Como uma malinha. Principalmente quem vai pra área de campo. Ela é bem interessante. Ela é um pouquinho pesadinha. Ela é até um quilo e meio, dois, sei lá. Eu, mas é de boa. É bem tranquilona. E atrás, ela ainda vem com esses protetores. Tá vendo? Pra quem quiser aí. Pra apoiar bem, arranhar sua mesa. Ela é maravilhosa. E também, se você quiser, ó lá, claro, né? Você usa ela aí, totalmente deitada. Ela é fantástica. Tamanho bom, sabe? E o melhor dela, pra mim, é a inclinação. Porque aí eu não tenho isso na minha mesa. E aí, quando eu for trabalhar aqui, fazendo uma outra coisa, ó. Eu retiro. E guardo. Deixo ela em pézinho, em algum lugar. E tá tudo certo. Repara a bagunça não, porque artista é assim, viu? É de tudo, mas um pouco nessa mesa. Tá vendo aí, gente? E aqui ela mesmo sobe, ó. Ó lá. Você levantou. Ela já se encaixou em algum lugar ali. Que é a pequenininha. Aí é só ajustar. Pra não ficar em falso. E ela é super boa. Ó lá. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Porque não tava bom o primeiro vídeo, sabe? Eu não mostrei todos esses detalhes. Eu acho que pra ela ficar um pouquinho melhor. Seria... Ela ter um batente aqui, ó. De leve. Um batente que talvez... Não precisa ser nada fixo. Porque às vezes o papel escorrega. Lá vai ele. Enfim. Eu já senti necessidade várias vezes disso. Em todas as pranchetas. Aí quando é assim. Às vezes até vira ela de ponta cabeça. Tá bom, gente? A outra. Essa não. Porque a outra é simples. Deixa eu mostrar a outra. Pera lá. Aproveitar, né? A outra prancheta da Tridente. É essa aqui, ó. Ó. A numeração 48. É uma 3. Tá vendo que a diferença... Essa aqui, ó. A 48 e 19. Pelo modelo, né? Ó. Mas também é uma 3. Só que ela é uma placa só. Eu também cobri com plástico. Tá vendo? Ela também tem o acrílico em cima. Pra gente prender o papel. Essa aqui eu deixo mais pras aquarelas. E... E só. Ó. Não tem nenhum tripé. Não tem nada. Não sei mais quanto custa. Ó. Com relação ao tamanho, inclusive. Olha só a diferença de tamanho. Vou pegar uma distância aqui. Ó. A diferença de tamanho. Percebam. Tá vendo? Uma diferença grande, né? Agora essa menor, mas barata. Essa eu acho que sai uns 28, 30 e lá vai. Ó. Tá vendo? Muito boa, né? Então, pra quem quiser, eu super recomendo. Não tem nada assim dela que eu diga que é ruim. Só mesmo. É só esse MDF. Dá pra ver que ele é duro, tá? Ele é resistente, mas não pode molhar. E aí, eu me protejo, né? Quer dizer, até uma gota de nanquim que caia. Você já... A outra tá bem estragada embaixo. E foi aí que eu percebi o quanto ela é sensível com relação a isso. Tá bom? Tá bom, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco eu termino esse nanquim e coloco aí pra vocês, hein? E aí, eu vou fazer o próximo vídeo.